Olá, gurias e gurises, tudo bem? Calma, gente, desculpa, eu tô de toalha e agora é de manhã bem cedinho, devo estar com uma cara de sono total, mas acontece que o barulho aqui da rua hoje eu tenho certeza que vai começar cedo, então eu tenho que fazer tudo meio junto, sabe? Vou fazer um vídeo de cabelo, então já tô preparando aqui meu cabelo e assim por diante. Eu postei uma foto na fanpage sobre a minha limpeza de pele semanal. E aí na foto aparece o bicarbonato de sódio e muitas pessoas pediram pra eu fazer vídeo da limpeza de pele e também falar um pouquinho sobre o bicarbonato, né? Por que que eu uso ele e tal. E com certeza a minha limpeza de pele eu vou gravar ela hoje, mas antes de gravar sobre a limpeza de pele eu quero falar um pouquinho sobre o bicarbonato de sódio, né? Claro que no YouTube aí tá cheio de vídeos de pessoas que usam, né, na pele, tem pessoas que esfoliam o couro cabeludo, pode esfoliar também a pele do corpo, né? A pele fica legal, bem limpinha. Na verdade eu usei o bicarbonato de sódio o inverno todo do ano passado, só que eu nunca gravei vídeo a respeito, eu fiquei com um pouco de receio, não sei. E aí agora eu decidi, né, compartilhar essa dica. E também tem o vídeo do bicarbonato de sódio lá no canal 100% Beleza e eu convido as pessoas também a se inscreverem no canal e me visitarem lá. Tá, aí voltando, né? O bicarbonato de sódio, agora eu voltei a usar ele somente na quarta-feira, que é na minha limpeza de pele. Assim, não tem lá muita medida pra fazer. Eu coloco, sei lá, uma colher de sopa rasa e aí vou colocando água de pouquinho em pouquinho até ficar uma pastinha assim, tá? Bem simples e tranquilo. O bicarbonato de sódio, ele tem a função, assim, de deixar minha pele limpa por mais tempo e isso é maravilhoso porque ele também ajuda a clarear a pele. Mas o que eu gosto mesmo, gente, é a função que ele tem de deixar a pele livre de cravinhos. Claro que sempre tem um cravo lá que outro, né, gente? É normal, a pele fica sujinha do dia a dia, do filtro solar e assim por diante. Só que ele deixa a minha pele muito limpa, deixa os poros muito, muito limpos e ajuda também na redução dos poros, porque se os poros estiverem sujinhos, eles não vão ficar menos visíveis. Não tem como porque eles não vão ficar retraídos. E o bicarbonato de sódio, ele deixa, assim, os meus poros mais limpos e também ajuda a dar aquela alisada na pele, sabe? Ai, gente, é muito bom. Uma coisa muito legal no bicarbonato é que se passar o dedo, assim, nele, a mão, ele parece somente uma pastinha, enfim, sem ser muito abrasivo. Só que em contato com a pele, gente, eu não esfolio muito, muito forte, não coloco muita pressão porque ele fica bem abrasivo, sim. Eu não esfolio muito essa parte aqui ao redor dos lábios porque pode ficar sensível, pode dar aquela craqueladinha legal, sabe? Então, não é legal. Então, eu esfolio, eu coloco mais intensidade nessa parte da testa, com certeza no nariz, né? Nessa parte aqui, por causa dos cravinhos e poros e também aqui, onde eu tenho as minhas manchinhas, que já vem de anos e vocês sabem. Eu faço essa esfoliação, assim como eu fiz aqui, sem muito movimento, sem ser muito abrasiva e deixo na pele por cinco minutos e retiro com sabonete de uso normal, né? Um sabonete facial. Eu não retiro somente com água. A pele, ela tá ficando, sim, num tom bem uniforme, uma pele lisa. Muitas pessoas perguntam pra mim, nossa, mas tem a pele muito branca, muito mais branca que o corpo e tal. E realmente é. O meu rosto sempre foi mais branco do que o corpo todo. Só que como eu voltei a usar o bicarbonato de sódio na pele, a pele aparece ser mais branca, né? Mas eu não me importo com essa diferença de cor, não. O que eu quero mesmo é uma pele bem tratada. Eu não sei como o bicarbonato vai agir numa pele que seja seca, numa pele que seja muito sensível. Minha pele é super oleosa, então ela se dá super bem com ele. Vou ficar aqui mais uns três minutinhos e vou lá retirar e aí eu já volto. Então, gente, eu lavei a minha pele, retirei bem o bicarbonato de sódio com um sabonete de uso normal. A minha pele tá avermelhada no nariz, aqui, aqui. Não sei se a câmera consegue pegar, mas é normal. Eu fiz esfoliação, então tá vermelhinha mesmo, mas daqui a pouco ela já fica num tom uniforme. E daqui a dois, três dias a pele fica muito bonita. Fica uma pele com aspecto liso, sabe? Uma pele clarinha, mas com aquele aspecto aveludado, liso, uma pele viçosa. Eu realmente gosto muito do efeito que o bicarbonato de sódio me dá. E é um produto super barato e super simples de fazer a misturinha com água e aplicar na pele. Muito obrigada pela companhia. Eu espero que eu tenha ajudado alguém e tenha também tirado as dúvidas das pessoas que me perguntaram a respeito do bicarbonato. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.